Fala rapaziada, beleza? Ó, esse aqui é um cliente meu Ele fez a compra dele no Mercado Livre Na verdade eu acho que foi a esposa dele que fez um negócio assim Aí eu pedi pra entrar em contato comigo e tal pra eu poder encaminhar o passo a passo, tudo direitinho pra ele mesmo conseguir fazer a instalação Então eu encaminhei pra ele e tal É... Olha lá, a gente foi conversando e isso foi dia 20 de março Hoje é dia 28 20 de março Aí eu já tinha encaminhado pra ele já Cadê, cadê? Aí, no dia... Na sexta-feira passada Hoje é terça Ele recebeu o produto e me mandou essa mensagem aí, ó Nesse vídeo Chegou a bicha Vamos lá, vamos ver como é que é Aqui abrindo com uma mão só é complicado, né? Mas vamos lá Vamos tentar aqui Cara, eu super indico Pelo menos A parte de... Rapaz super atencioso Entendeu? Já te deixa Super à vontade Agora vamos olhar a criança, né? Vamos olhar a criança como é E aí... Abrir Vamos lá ver Vamos ver agora Aí gente, veio toda a fiação Entendeu? Eu não sei se isso daqui é antena Vai ser uma antena, né? Atena GPS, será? Não sei que antena é essa Aí veio esse outro Outra porção de fio Veio outro negócio aqui A câmera de reto Essa é a câmera de reto Aí veio esse O chicote O chicotinho está aqui Aí veio esse Que eu também não sei O que que é Agora a queridinha dos estileiros Vamos lá Olha que tela linda Nossa senhora Aí ó Gente que tela linda Nossa Olha o tamanho disso Meu irmão Hoje só É isso aí gente Super indico Chegou muito rápido Mas muito rápido Estava marcado para chegar só no dia 27 Chegou hoje Entendeu? E ó, vou te falar O cara é super antecioso Tá? Super antecioso Te dá todas as informações Não demora para responder no zap Entendeu? Agora vamos ver Instalada O próximo agora é instalada E ó Bom galera O vídeo deve ter cortado né Por conta do tempo 2 minutos e 51 Aí até perguntei para ele Pô e aí primeira impressão e tal Ele falou que gostou muito e tal E vamos ver aí Eu estou aguardando ele fazer a instalação lá E depois me mandar o vídeo É... Com ele instalado né Que eu sempre peço para me mandarem o vídeo Quando chega né Para mostrar que chegou tudo ok e tal E depois quando faz a instalação É... Para falar se a instalação é difícil Se é fácil Qualidade de som Qualidade de imagem Entendeu? O acabamento Tudo certinho Mas galera Quem tiver interesse aí na central multimídia De 10.1 polegadas Para o estilo É só Chamar no WhatsApp DDD é 11 963845498 A gente sabe que... Sabe...